Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, aqui é Leptecus e você está no... Você está no Combo Infinito e esse daqui é um dos trailers que a gente queria trazer em 4K pra vocês, que a gente tá nessa onda de trazer nova geração em 4K, que é do Decalisto Protocol, que é um novo jogo do criador do Dead Space, ou do diretor do Dead Space, e a gente vai trazer mais detalhes dele, da carreira do estúdio, conforme a gente vai assistindo esse vídeo em loop, né Leptecus? Vamos dar aquele play? Vamos, vamos, vamos lá então. 3, 2, 1, Combo. Lembrando, coloque em 4K aí pra você poder curtir com máxima qualidade este vídeo, que vale muito a pena. Foi divulgado, Striking Distance, a empresa que foi recentemente formada, Crafton é a publisher, né, e o jogo foi, já tinha sido dado um teaser pelo Schofield há um tempo atrás, mas finalmente vimos um trailer no TGA há duas semanas atrás. Deu duas semanas já, três quase, né? É, por aí. Provavelmente vocês já devem ter visto. Alguma coisa. E esse trailer ele impressionou pelo visual e tudo mais, é uma coisa que a galera não tava esperando. Vamos comentar mais depois que o trailer passar, vamos deixar a galera curtir também em 4K. O que é isso? Você vê isso? Algo não está certo. Não tem nada que se derrubar. Não tem nada que se derrubar. Isso é o Black Iron para transportar o ship K-Long. Vale lembrar algumas coisas interessantes, é que esse jogo se passa no universo de PUBG há 300 anos, não lembro, você lembra? É muitos anos depois. Sim, é. Foi confirmado pelo Scofield. O Scofield que é muito mais importante do que a gente pensava, né cara? É, não, o cara já trampou em vários projetos muito grandes, inclusive em vários CODs, né? Ele era um dos caras da Sledgehammer, ele também foi um dos caras da Visceral, um dos caras da Visceral Games, que era o que fazia o Dead Space. Então tipo, um cara que tem uma experiência muito grande em tiro, eu não sei se vai ser em primeira pessoa, não dá para a gente ter certeza. Eu acho que ele já falou que era terceira pessoa, viu mano? É, terceira? É, porque o cara tem muita XP no First Person, né? Não, single player, certeza. É, mas é que o grande legado que ele está tentando trazer é de ser um jogo de terror à Dead Space. E é o que está sendo vendido, né? E uma coisa que a gente pode perceber é que o cara, ele é um preso e aparentemente quando ele conversa, você está vendo isso? Ele está falando com esse cara que virou um monstro que aparentemente era humano e virou um bicho bizarro aí. É, eles estão na lua de Júpiter, na lua perdida de Júpiter, na lua decadente de Júpiter, chamada Calisto. E isso aí é uma parada. Bom, só para me corrigir, quem falou que o jogo está no universo de PUBG foi o diretor Steve Papoutsis. Inclusive eu estou vendo isso agora no canal do Voxel, no Tecmundo. No site. No site. E aí ele falou sobre isso. É, então aí é uma coisa que impressionou todo mundo saber que o jogo faz parte do universo do PUBG, que já sabemos que eles estão querendo expandir o universo há bastante tempo, mas todo mundo pensou que o primeiro grande jogo anunciado deste universo seria algum jogo com a cara de PUBG, meio que de guerra contemporâneo e tudo mais, mas com uma história. E aí os caras vêm com o jogo numa pegada completamente diferente, com uma toada de jogo de terror, meio espacial. Não dá para a gente entender ainda nem porque esse cara está preso na lua, numa das luas. Tipo, prender um cara na lua da Terra já é um absurdo. Prendendo uma das luas de Júpiter, meu Deus do céu, né, velho? Esse cara deve ser perigoso. É, não, é que depois de 300 anos, acho que viajar na, não sei se 300 anos, mas depois de muitos anos, viajar entre luas deve ser uma parada que é comum. Talvez a gente que não vá viver para ver isso. Talvez. Mas é possível que, né, já esgotou as cadeias daqui, vamos mandar os caras para lá. É, é uma saída. Agora, é legal a gente ver que tem os inimigos, é, é, físico, físico não, é, que são biológicos, como essa criatura bizarra, e tem os inimigos robóticos também. Ou seja, vai ser um jogo que você vai estar perdido pelo visto de todos os lados, assim, não tem melhor amigo aqui não. É, não, mas um survival horror, ele precisa disso, né, cara? A gente, normalmente, não querendo comparar, mas fazendo um paralelo, jogos de zumbi, normalmente tem os inimigos zumbis e tem inimigos humanos também, né, dependendo do jogo que você tá. Você tem dois tipos de inimigos com comportamentos completamente diferentes, que te dão experiências diferentes, né? E deve ter um humano aí também. É, então, não sei, vamos supor que aqui tenha aliens, humanos e robôs. Você pode ter certeza que terão três estratégias diferentes para enfrentar cada tipo de inimigo. Só que o que vai te dar o medo, provavelmente, vai ser os robôs e os aliens, né? Porque os bichos parecem ser muito filhos da mãe, cara. E o seu verdadeiro inimigo sempre é o ser humano. Mas eu acho que a gente vai ter humano que virou criatura como esse daí, que eu acho que não deve ser classificado como alien. A gente deve ter alien, sim, porque, né, é espacial. Ou, talvez, né, nesse futuro não existam aliens, mas as máquinas serão os grandes problemas. Não tem como não existir alien, mano. Isso é um alien, porque ele já tá fora de... da Terra já é extraterrestre. Tá bom. Mas lembra que ele tava falando ali com o cara e esse cara, é... Ele, aparentemente, ele era humano. Ele fala, você está vendo isso? Então, tipo, esse cara, aparentemente, era humano. Só que a gente consegue ver até na parte que ele fala, hey, man, wake up, hey, man, levante aí. A hora que ele tá falando isso pro cara, ó, o cara já tá transformado. Tem uma mão bizarra lá. Então, tipo, era um humano. Era um humano, como esse cara aqui, ó. Aqui, a mão já tá bizarra. Ele fala, hey, cara, levante aí. Aí. Então, tipo, o cara era um humano. E aí virou essa criatura. Então, eu não acho que esse cara não é alienígena, tá ligado? Agora, talvez um dos... Não, mas se ele for contaminado, ele já se tornou um alienígena, porque, provavelmente, esse bicho aí não é da Terra. Ah, isso eu imagino que também não seja, mas é tipo Dead Space. Mas eu acho que deve ter outro tipo de criatura que é puramente alienígena, tá entendendo? Que daí o bagulho vai ficar mais tenso ainda. Mas olha, é um jogo que deixa muito a atenção. Mas parece também, só querendo, sem querer te cortar, que depois quando solta a imagem, né, e volta pro tipo umas câmeras de segurança com um monte de gente morta e tal, um monte de cela vazia, parece também que os caras possam estar fazendo uns experimentos nessas pessoas, né? É. Tendo comportamentos, reações e como que os bichos se reproduzem, sei lá. Eu até comparei com o Manhunt em alguns momentos, porque poderia ter uma pegada do gênero, mas aí não, aí tudo mudou, né? A gente tem esse cara que parece controlar tudo. Então, talvez a gente tenha aí uma pegada meio PUBG, né? Onde você tem que ser o único a sair da parada, mas dentro de uma história, dentro de um gameplay com história. Aí talvez você tenha que enfrentar os humanos, os aliens, os robôs, tudo junto pra ser o sobrevivente. Aí eu acho que encaixa perfeitamente a ideia de fazer parte do universo do PUBG, sabe? Não, eu acho que fazer parte do universo do PUBG vai ser pura e simplesmente... É, tá, não sei. Eu não conheço tão profundamente o universo do PUBG pra dizer o que pode ter a ver. Porque os caras falam, não, isso faz parte do universo do PUBG. Tá, mas e daí? É, então, é que o PUBG não tem muita história mesmo, né? Não fazer parte faz diferença pro jogo? Eu não sei. Pelo que eu vi até agora, não faz. A não ser que alguma coisa do gameplay possa trazer essa sensação. É aí que tá, eu acho até que o jogo, ele se beneficiaria se ele não tivesse feito elo com o PUBG, sabe? Porque muita gente já fala, hum... Mas, cara, PUBG... Talvez falasse depois, né? É, talvez, talvez... Vocês perceberam? Isso aqui é uma referência a PUBG, sabe? Por quê? Porque essa empresa, inclusive a Striking Distance, é uma das empresas debaixo da asa da PUBG Corp, que hoje tá embaixo da asa de outra empresa, que tá embaixo da asa da Tencent. Então, tipo, certamente esse jogo não vai faltar grana pra fazer, não, cara. É, e eu acho bom isso, sabe, cara? Você tem uma empresa como a Crafton, a PUBG Studios, a todas essas outras que a gente falou, Tencent, investirem em jogos Battle Royale, jogos online, que geram muita receita, e aí também os caras possam, de repente, financiar projetos como o The Callisto Protocol, que é um jogo single player, focado no storytelling, voltado ao survival horror, que é um gênero muito consolidado, que a gente gosta bastante, né? Todo início de geração tem muito jogo de terror, isso que eu acho da hora. E em 2022, né, tá o jogo pra Play 5, Series X e PC. Então, acho que eu tô muito curioso pra principalmente ver o gameplay, o que que eles vão trazer, de diferente ou não, de relação com o PUBG ou não, mas como que eles vão trabalhar o gameplay de The Callisto Protocol. Também tô curioso, também tô curioso, e acredito nesse projeto pra caramba, cara. A gente vai ter um grande jogo, uma nova grande IP. Visualmente ele tá muito louco. Vamos ver se isso é de gráfico, né? Eu acho que não é, acho que isso aí por enquanto é CG. Ah, tomara, tomara. Mas não duvido desses caras não, porque o histórico do Schofield é muito bom, eu acho que ele deve ter grande peso dentro do jogo e dentro da empresa, tá ligado? Ele é CEO da empresa da Striking Distance, então muito desse jogo deve ter vindo da cabeça dele. É isso aí, então já aproveita e deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa o seu recado e até a próxima, valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!